Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai salvar a vida da Shihulk, e com isso eles vão acabar se apaixonando e virando namorados. Porém, depois disso vai aparecer o Capitão América e vai infectar a Shihulk para que ela queira namorar vilões. Então ela vai em busca de algum vilão para ser seu novo namorado e o Venom acaba roubando a Shihulk do Homem-Aranha. No final das contas, o Venom consegue vencer a batalha e o vídeo termina na maior tristeza, mas bora ver até o final para ver se isso vai ter alguma reviravolta. Ai, ai, que lindo dia hoje aqui no interior de Los Santos, onde nada de crimes acontecem. Eu posso ficar bem tranquilo por aqui porque só tem aquele hotel ali, uma loja de rosquinhas por ali, um posto de gasolina, e eu, Homem-Aranha, não preciso ficar derrotando gangues de vários vilões e bandidos super poderosos, então é tipo tirar férias. Mas, eu estava muito precisando de algumas férias porque, vou contar para vocês, ser herói não é mole não, hein? Eu tenho que ficar derrotando vários inimigos, tipo o Doutor Octopus, e ainda caem os malucos do céu aí fazendo umas magias muito loucas. Ai, ai, legal. Bom, deixa eu atravessar essa rua aqui. Ai, me atropelaram. Ai, socorro. O Doutor da rua, socorro. Tem alguém em apuros, tem alguém em apuros, eu vou ter que salvar a vida dessa danzela indefesa. socorro. Ei, novinha, segura as pontas, toma, Educoff. Ai, meu Deus, eles estão me batendo. Salve seres humanos aqui que falham, Educoff. Toma. Ai, socorro, socorro, socorro. Bazuca de teia, toma, Edu. Pronto, Shihulk, eu salvei você. Ai, meu Deus, eu vou pegar fogo com essa, com licença, Homem-Aranha. Você acabou. Ai, você é meu herói, você apaga fogo. Exatamente, Shihulk. Ai, caramba, e o Hulk, cadê ele? Ai, a gente terminou, você não sabia, por isso que esses caras queriam me bater. Sério? Eu não sabia que você tinha terminado com o incrível Hulk, mas, então, você tá solteira na pista, igualmente. Shihulk. Ah, você também, mas o que aconteceu com a Gwen? Ah, ela preferiu... Ah, Shihulk? Ah, tá. Ai, botei, botei. Então, a Gwen, ela... Como é que eu posso te explicar? Ela acabou caindo, e daí eu não consegui salvá-la. Você o quê? Mas, peraí, se eu virar sua namorada, talvez seja a mesma coisa. Não, porque se você cair, você tem super poderes. Você não vai morrer. Dorda, não. Ai, peraí, peraí, acho que dá dor na cabeça. Eu tô com uma dor na cabeça. Tá falando no telefone? O que que tá acontecendo de Hulk? Não, dor na cabeça, dor na cabeça. Ai, meu Deus. É que o Hulk, assim, ele está muito, muito furioso porque eu terminei com ele e não dei satisfação. Eita, então é melhor ele não ficar sabendo disso, hein? Mas, olha, vamos aproveitar, então, e a gente pode ser namorados. Ah, mas pra gente selar o nosso namoro, precisamos de um beijo. Ah, tá parecendo, tá parecendo o Big Brother. Tá, olha só, Ju. Eita, Preula, vocês malucos aqui, filhão. Ai, Chihuk. Adoro vermelho. O que você tem? Você vai na academia, Chihuk? Eu vou, eu vou no Pilates. Ah, que legal. Tem que ir, né? Porque senão tu fica toda cagada. Ainda mais porque... Eita, Preula. Toma. Eu arrumo confusão, fácil. Toma, seus fracassados. Ah, que isso? Tu não faz nada e eles querem te bater, Chihuk. Pronto, agora todo mundo vai. Tá, legal. Pronto, Homem-Aranha. Eu faço Pilates, então, como a gente tava conversando. Muito bom. Tá, olha, eu vou ter que ir lá pro centro e tal, e daqui a pouco eu volto aqui pra te ver, beleza? Tudo bem, eu vou pegar esse carro de bombeiro e vou estar esperando você dentro da partinha. Tchau, Chihuk. Valeu. Tchau. Eita, Preula, galera. Parece que agora o Homem-Aranha tá namorando a Chihuk. Será que esse relacionamento entre dois super-heróis vai dar certo? Bora acompanhar esse vídeo até o final pra ver essa história aí. Já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal porque tem três vídeos super-divertidos todos os dias. E agora, bora ver. Ai, eu adorei aquele Homem-Aranha. Eu sou o quê? Eu tô arrumando o carro com as pernas porque eu sou muito boa. Olha, diga, diga, diga. Ai, tô sentindo córcega. Ai, aquele Homem-Aranha é o melhor que aconteceu na minha vida. Eu amo ele. Será que isso é bom? Amar o cara em duas... Em dois minutos de conhecer? Mas ele me salvou e ele mostrou que ele tem proteção. Ai, meu Deus. Capitão... Chihuk! Não, Capitão América! Que que você vem contra mim e para de me bater! Ah, eu tenho uma maldição para atacar em você, Chihuk. Vem agora! Ah, você agotei pra você. Você é lesado. Lesado é você, maldita. Vem, então... Eu... Ai, para com isso! Vem, vem, vem no X1, vem, desgraçada. Toma! Toma! Ai, você luta o Jiu-Jitsu! É um Hi-Tai, minha querida! Agora, olha só. Eu vou jogar um vírus escorpionário em você. E você vai querer namorar um super vilão! Toma! Ai, eu sento no megó... Tchau! Eu quero namorar um vilão. E eu não quero namorar o Homem-Aranha. Eu quero namorar o Homem-Aranha. Eita, preola, galera! Realmente, o Capitão América lançou um vírus na X-Hook. Ela deve perder o namorado. Eu quero olhos, pulmões, pâncreas, todas essas delícias! Parece que houve uma coisa acontecendo por aqui! Não tem ninguém aqui não, confundi Eu quero namorar um vilão Eu quero namorar um vilão Quem é essa maldita? Eu, um vilão Ai, você é um vilão bem grandão Parece um Hulk Eu sou o Venom Ai, que coisa é Ou melhor, nós somos Venom Ai, eu vou namorar dois De uma vez só, dois em um Tipo, ai, energético É tipo shampoo, condicionador É uma bosta Eu quero namorar um vilão E eu não quero namorar o Homem-Aranha Seja bem-vinda Vem cá Ai, ai Olha só, Shuruki Qual é a tua? A minha é que eu quero te namorar Na verdade, a gente é namorado Porque já selamos a nossa animalesca Olha só, eu espero que o Homem-Aranha não apareça por aqui para me bater Tipo assim, um pet? Ai, claro Mas olha só, Shuruki Eu quero saber as suas intenções com o Venom As minhas intenções são as melhores Porque eu quero um namorado Tá, então hoje vamos no cinema assistir Homem-Aranha sem volta ao lar Sim, com certeza Porque ele não vai voltar de jeito nenhum Porque eu odeio ele Por que você odeia ele? Você não estava namorando com ele? Eu vi vocês postando fotos juntos no Instagram Ah, mas aquilo lá é passado, né meu amor? Depois eu fui meio que infectada assim E eu estou toda doida Mas foi hoje ainda Olha lá Foi hoje o que? Você postou a foto com ele É que passa rápido, né meu amor? Ah, é verdade Eu namorei a Shuruki por duas horas e depois não aguentei mais Mas eu sou o Shuruki Tem algum falcaçado vindo ali Ah, mas é o Belém, foge Ei, você me traiu, Shuruki Eu vou acabar com a sua raça, seus marginais Aí, tá mexendo com o Venom Vai ver não, te amo Meu Deus Ai, meu Deus Eu não estou com ele Ah, ah, ah Ah, ah 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 É, não, você matou o Homem-Aranha Você é meu herói Na verdade, você é meu vilão Yes, agora eu roubei a namorada dele Ah, mas eu ganhei o meu E aí, galera Parece que nem toda história termina com um final feliz Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira aqui, beleza? Se vocês curtiram, vai deixando seu joinha Se inscreve no canal E até a próxima Tchau